Música Nossa equipe se encontra às margens da PB079 no município de Alagoa Grande e a partir de agora você vai acompanhar como vive uma família em uma situação bastante precária. O município de Alagoa Grande fica a 141 quilômetros de João Pessoa e o sítio do Tambor fica a menos de 5 quilômetros da cidade. Música O choro é de uma mulher de 33 anos. Há uma semana ela perdeu o marido. O homem tinha uma dívida no mercadinho, não conseguiu pagar e por isso cometeu suicídio. Eu estava aqui para fazer a cobertura, aí quando eu estou aqui conversando com os policiais me deparo umas três crianças saindo dentro do mato com os ratos na mão. Eu me dei conta e fui lá. Aí quando eu chego eles estavam queimando o rato para queimar o pelo. E já estava tratado. Aí eu disse, mas rapaz, vocês vão fazer o que com isso? Ele disse, rapaz, a gente vai comer. Os dois meninos que aparecem nas imagens do blogueiro Júlio segurando os ratos são filho e o outro sobrinho da dona Arlinda Tomás, viúva de Manuel Ferreira que tinha 51 anos. A necessidade de comer os ratos parece não assustar os garotos. A balada, a mulher fala das dificuldades que enfrenta todos os dias. Quantos filhos a senhora tem? Tenho sete filhos. Qual é a fonte de renda da senhora? Só na Bolsa Família mesmo, R$ 480. R$ 480 para sustentar a senhora mais os sete filhos. É. Essa semana aconteceu uma tragédia na família da senhora, que foi o esposo da senhora que perdeu a vida. Conta para a gente por que foi que isso aconteceu. Ele aconteceu com ele porque ele se matou, porque estava devendo uma dívida de uma cesta básica que ele fez, numa feira de R$ 150 e não pôde pagar. E ele se matou. Mas vocês se alimentam mesmo de ratos? A gente se alimenta. Por que, dona Arlinda? Porque a gente não tem condição de comprar um quilo de carne para comer. A gente se alimenta com os ratos. Dona Arlinda, a gente vê que a senhora se emociona numa situação como essa. O que é que passa na cabeça de uma mãe numa hora dessas, sabendo que os filhos se alimentam de ratos porque não tem condição de comprar uma comida digna. Passa muita coisa na minha cabeça, dá vontade de me matar. Ontem mesmo eu ia me jogar debaixo dos carros. Mas não deixaram, não. A agricultura mostra a casa onde vive com sete filhos. É difícil acreditar que uma família tão grande possa morar nessas condições. Fogão a lenha, um fogão improvisado. Não se usa mais esse tipo de fogão. Em alguns lugares no interior a gente ainda vê. Mas olha só, são muitas moscas. Olha só as panelas. Queimadas, tá vendo? Isso aqui seria uma sala, né, dona Arlinda? Seria uma sala, mas também que já é um quarto. A gente vê uma cama aqui do lado, né? Um lugar pequeno, muito escuro, né, dona Arlinda? Desde quando vocês moram aqui? Faz muito tempo. Muitos anos que eu moro aqui. Desde que se casou, a senhora veio morar aqui? Foi. Aqui tem uma cama, pode mostrar. Quantas pessoas dormem aqui nessa cama? Dois. A gente vai entrar mais um pouquinho. Dona Arlinda, isso aqui é o banheiro da residência. É esse aqui. Não tem nem saneamento, né, dona Arlinda? Como é que funciona aqui esse banheiro? O cabal usa e depois bota água para descer a fezes. Joga água e essas fezes vão para onde? Na fossa. Tem uma fossa aqui? É, lá atrás. Aqui, como você pode ver, olha só, outro quarto improvisado aqui. Nesse quarto, quantas pessoas dormem aqui? Aqui dormem quatro. Olha só, pessoal. A gente reclama da vida, às vezes, acha que não tem móveis na nossa casa, que não tem comida, mas olha só a situação que vive essa família. Aqui são as roupas da família da senhora? É a roupa. Nesse sofá, não é mais velho? Tudo fechado. E foi dentro dessa casa também que o seu marido tirou a própria vida? Foi ali no meio, perto do banheiro que ele se acidentou. A senhora encontrou ela ali no corredor? Foi. Eu estava aqui no terreiro, aí quando eu vi o Pipoco correr aqui, quando eu cheguei aqui nessa porta do meio, ele estava caído ali perto do banheiro. Essa arma ele usava para quê, dona Arlinda? Eu não sei. Ele caçava, era para a defesa dele? Ele caçava, mas já ele escondia, de modo que os meninos não pegavam, não deixavam fácil, não. O escuro e a precariedade impressionam. A casa oferece muitos riscos para as crianças. O perigo, o flagrante aqui que a gente encontrou agora, olha só, um escorpião acaba de pegar uma barata aqui no telhado da dona Arlene. Quer dizer, um animal como esse, se pega uma criança, no mínimo tem que ser hospitalizada. E para quem ainda tem dúvida que a família se alimenta dos ratos, está aqui a prova. Inclusive, alguns deles estão congelados porque eles guardam esses animais. Como é que a senhora prepara esse animal? Eu saio com os pedacinhos e fito. Essa é a maneira que a família encontrou para sobreviver. A fome é maior do que o medo de contrair alguma doença. A situação repercutiu nas mídias digitais. A família ganhou o nome de comedores de ratos, comoveu muita gente e mobilizou pessoas de outros estados que vieram doar cestas básicas. A gente veio de Pernambuco, é um pouco distante daqui, é de outro estado. A gente veio de Santa Cruz de Caparibe. A gente sobe de lá e a gente veio, não sabia nem como chegar aqui. A gente veio por um caminho, atolou o carro, vieram e tiraram o carro da gente. Mas se a gente chegar aqui, Deus cumpriu o seu propósito e a gente trouxe a palavra de Deus e também trouxe o principal, que é a palavra de Deus e também uma ajuda para a família. A notícia se espalhou e as doações não param de chegar. Mais uma vez, olha só, o pessoal vem chegando aqui para fazer doações a essa família que se encontra nessa situação precária aqui na zona rural de Alagoa Grande. Olha só, um casal veio agora deixar alguns alimentos, alguns manimentos. O senhor é de onde? Como é que o senhor ficou sabendo dessa família? A repercussão é muito grande, a gente que é cristão, a gente se sensibiliza, né? A gente é humilde, a gente é humilde, mas tem um pão de cada dia. O senhor veio de Campina Grande fazer a sua doação? Foi, foi. Ficou sabendo que eles se alimentam de ratos? Infelizmente, a gente vê essas coisas, a gente é cristão, a gente se comove demais. E Deus tocou no coração, a gente veio. É pouco, mas o pouco com Deus é muito. Muito sem Deus é nada. E Deus te abençoe.